Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeozão de Free Fire Max, mas hoje não é de Free Fire normal, cara, tô aqui só na tela de entrada aqui do Free Fire Max, tô gravando direto da tela do meu celular aqui, tá? Pra quem perguntar aí qual que é o meu modelo de celular, mano, eu tô jogando ultimamente no iPhone XR, tá? Mas eu jogo mais no emulador do que no celular. Vamos entrar aqui pra ver as novidades de hoje, dia 20, dia 30, aliás, 30 de setembro, mano, gravando esse vídeo por volta da meia-noite, pra falar da novidade que chegou, que é o Guichê da Incubadora. Como é que funciona esse evento? O que que é isso? Por que que tem tanta coisa aqui em incubadora? Será que tem incubadora ali dentro? Bem, a gente vai ver agora, né? Como é que funciona o evento, mano? É a chance de ganhar incríveis recompensas por 9 diamantes. Faz muito tempo, cara, que esse evento não vem de volta aqui no Brasil, no servidor brasileiro. E agora chegou, né, mano? Aqui, ó, Guichê da Incubadora, rode já. Vamos entrar aqui pra ver como é que funciona ele. Quando você entrar aqui a primeira vez, vai ter o tutorial do Guichê da Incubadora, mostrando basicamente como funciona, né? Você vai ter um giro gratuito por dia, é, por dia não, né? Na hora que você entrar, você vai fazer esse giro. E aqui tem, mostrando aqui que você pode ganhar as recompensas por 9 diamantes. Mas aqui tá mostrando 6, né? Mas seria 9. E mais uma frente aqui tá mostrando o que você vai ter aqui de premiação. Vamos entrar aqui no evento. Então, eu tô aqui na minha conta secundária, Guichê da Incubadora. Ele vai de hoje, né? Dia 30, né? Praticamente. É só hoje, mano. 29, 30 só. Mas basicamente é isso. Você entrou aqui e aqui desse lado aqui, nessa área aqui, a gente tem os descontos que você pode ganhar, né? Indo de 60% até o máximo de 85. E ainda pode comprar qualquer item daqui do lado por 9 diamantes, que é essa premiação que tá aqui, ó. 9 diamantes. Se você cair aqui, você vai conseguir comprar qualquer item aqui por 9 diamantes. Então, vamos clicar aqui pra gente ver aqui, na minha conta secundária, como é que vai dar. Olha só. Gratis e... Vamos ver, vamos ver, vamos ver quantos porcento vai ser. Nossa, Garena, que que isso? Trolei! 60% só, o desconto menor que eu tive. Mas beleza, aí você fala assim, cara, eu também tive 60% e agora, mano, tudo ficou caro pra mim? Calma, meu filho, que tem aqui uma salvação, tá? Com esses 60%, se você comprar qualquer coisa daqui, você vai poder girar, se você comprar qualquer coisa aqui do 60%, você vai poder girar novamente aqui, mais uma vez, tá? Que foi o que aconteceu na minha conta principal. Eu vou estar mostrando aí pra vocês, ó. Eu girei na minha conta principal, eu consegui, eu acho que foi 70%. E logo em seguida, depois eu fiz uma compra aqui, né, de itens, que quando eu comprei um item, o que aconteceu? Eu pude girar novamente, cara. Então, aí você vai conseguir outro desconto. Pode ser que você consiga aí no segundo giro, os 80% ou 85% ou até mesmo um nove diamante. Então, se você conseguir nove diamantes, cara, comenta aqui embaixo pra galera saber que tá funcionando e que tá caindo nove diamantes, beleza? Vamos ver aqui agora a premiação. Voltando pra cá, pra minha tela normal aqui. Vamos aqui na premiação. As premiações que tem aqui dentro, que você pode ganhar aqui nos itens, nós temos aqui, ó, 20 tokens, 20 emblemas. Temos essa skin aqui que foi de um evento que veio, não lembro qual foi, que é o Duque Mariposa. A gente tem também aqui, ó, essa aqui é muito brava, moleque. O conjunto rei do ringue, tá? Além também aqui, olha só, cara, quem tá aqui, o espírito... Espírito como que é? Prevenido, cara. É uma skin reformulada, né? Mas tá aqui de novo ela, de volta. Além, aí vem a premiação bacana que eu curto muito, que são os tickets de diamante, arma royale. Sala nem tanto, mas ticket de diamante, arma royale e incubadora, cara, eu me amarro quando vem nesses eventos, cara. Que a gente compra muito baratinho e depois, cara, você consegue pegar as skins lá. Praticamente você consegue pegar uma skin por menos de 200 diamantes quando você compra os tickets. Os tickets aqui, beleza? Temos aqui emote, tem mais esse outro pacote aqui que é o conjunto espírito, espírito livre. Muito bonito, mano, essa skin aqui feminina, olha só. É uma skin reformulada, mas é bonita. Então, também tem aqui o pacote do bailarino, cara, que essa aqui é muito troll, né? Gelo, mais tickets, caixas e muita coisa aqui bacana. Tem essa mochilinha que é da hora também, mantém muita coisa legal aqui. Então, funciona dessa forma. Você gira uma vez, caiu um desconto, você compra qualquer item. Recomendo você aqui. Agora eu vou comprar, escolher aqui o prêmio mais baratinho que tiver. No meu caso aqui, o mais barato seria 4 tickets da arma royale por 80 diamantes, entendeu? Além disso, cara, depois disso aqui, se você não quiser nada disso aqui, se você quiser ver outra premiação, é só você clicar aqui embaixo em atualizar, tá? E aí você vai trocar a premiação, tá? Lembrando que você tem 6 atualizações gratuitas por cada giro, tá? Então, girei aqui. Não quero essa premiação. Vou de novo, ó. O item mais barato que eu tenho aqui é 80 dimas. Vamos ver se eu tenho mais barato. Vamos lá. Mais 80 dimas. Então, vou deixar nessa caixa aqui, se eu quiser se deixar. Mas não, vou mudar mais uma vez. Vou atualizar mais uma vez. E então, 160 dimas aqui foi o mais barato. 128 ali em cima. Vou ajudar mais uma vez. Mais barato aqui, 80 dimas. Vou atualizar a última vez. E agora ficou mais barato ainda 80 dimas, que aqui é a caixa Token do Dragão, beleza? Então, aí agora, pra eu atualizar, eu preciso pagar 9 dimas. Então, cuidado aí quando você for atualizando. Dá uma olhada primeiro aqui nesse cantinho aqui, pra ver os itens que tem aqui que você quer. Pra depois, se não tiver o item aqui, mas tiver aqui dentro, aí você atualiza, cara. Agora, se já tiver o seu item, já pega logo ele aqui. E depois você atualiza pra ir pros próximos rodados mais itens, beleza? Então é isso, galera. É mais ou menos isso. É dessa forma que tá funcionando esse item, esse evento aqui, guichê da incubadora. Curtiu, já deixa aquele likezão e vai desculpando um pouco aí o modelo do formato. Cara, que eu tô gravando direto do celular, que eu tô com o PC aqui meio ocupado, tô fazendo uma manutenção. Mas é isso, mano. Deixa o likezão aí, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E fiquem todos com Deus. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho